Música Sejam muitíssimo bem-vindos a um novo episódio do Total War 3 Kingdoms com Gong-Doo Aqui no canal dos Double F Games E aqui estamos nós para prosseguir as nossas conquistas contra Dong-Min, o novo tirano Depois no último capítulo temos enfrentado basicamente em campo de batalha e basicamente destruído Lu Bu, o mítico guerreiro do tirano E com isso conseguimos também abrir caminho para unificar aqui o comandarado de Handing Que aliás estamos neste momento precisamente a tentar manter O próprio Dong-Min está aqui, perto de San Shui Nós provavelmente vamos tentar nos defender lá dentro Temos também uma guarnição para nos ajudar Mais este exército que faz um full stack Portanto, ele que venha Nós também, de qualquer das formas, temos o Gong-Doo aqui pronto para tentar vir ajudar qualquer uma destas forças Estamos também a ser cercados em Shang-Wi Também temos guarnição e também temos um pequeno exército aqui E o exército que nos está a cercar também é mais pequenito Portanto, nada de muito ameaçador E agora, enfim, a ideia é, de alguma maneira, nós continuarmos a expandirmos nas terras do tirano Nós conseguimos fazer paz aqui com Zhang-Fu O que foi bastante bom para nós Assim vamos deixar de ter estes ataques aqui na mina de Yin-Ping Pelo menos durante alguns tempos Enquanto que nos concentramos exclusivamente em Dong-Min Ele tem algumas regiões ainda para tomar aqui a norte Sobretudo aqui a província de Shufang Que se calhar até seria interessante tomar Só para termos as regiões todas aqui Que estão basicamente ladeadas pelo rio Amarelo Para depois então, se calhar, avançarmos mesmo para o Sun Pass E, enfim, e cairmos no resto do inimigo Nós estamos no extremo norte aqui do mapa da China Portanto, não há muito mais ameaça que possa haver por aqui Temos ainda o Wei aqui Que poderíamos, talvez, Wei e Guzhang, aparece Guzhang e Lingzhu, que pertencem à província do Wei Que aparentemente são regiões Nardos do lado aqui Que pertencem à rebelião dos turbantes amarelos Portanto, pode ser que a gente consiga, de alguma maneira Como é que se há de dizer? Anexar E pronto E basicamente é isso Por isso, eu aprovejo algumas batalhas agora Talvez até neste episódio já Contra o Dongmin Talvez aqui contra este Shangdiao Temos que nos continuar a fortalecer Continuar a subir aqui Ficarmos empowered Porque quando ficarmos empowered Nós vamos ter a oportunidade finalmente De poder fazer trade agreements E por isso melhorar ainda a nossa As nossas relações diplomáticas Melhorar a nossa economia Ainda mais E tentar continuar a investir nos nossos exércitos Agora que temos três Basicamente Por isso Sem mais demoras, malta Vamos passar então E passar para o primeiro de hoje O jardim deve ser prunido de Estrancitos de árvore Yuan Shao Ou contra a faction Yuan Shao declarou-nos guerra A sério? Que foda-se Logo nas nossas fronteiras Então se calhar não vou conseguir salvar ninguém Com o Kong-Do Não sei correr o risco de perder Gaonu Não sei correr o risco de perder Gaonu Também não posso deixar que aqueles gás Contraem os cercos durante muito tempo Ok Ah Junkai tem um skill point Estas datas resolve 5 instintos em light Mais 10 de movimento na campanha Mais 10 de velocidade Endurance Mais 8 resolve Mais 5% de atrito Por causa de perder os supplies Bem acho que este é sempre interessante Acho que é isso que eu lhe vou dar Ok Boa Ok Ok Sprout Ever upwards To heaven Porque eles estão vermelhos Não é? Vamos lidar com eles aqui A nossa vitória é proof O que é o que é o que é o provisório Subirá Ok To work Para trabalhar Está subir agora Opa eu agora tenho aqui uma coisa muito arriscada a fazer Advantar Para ter que fazer isto Para usar Para tentar ir lá ajudar um bocadinho Fique flexível para reagir com a agência. 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 Mas, ainda há muitas regiões aqui para tomar a outras pessoas. A eles, para estar a dar-lhes paz agora. Estão vindo. O que é isto? Estão em boulders. Ah, perco reservas. Perseveram! Fomeu tanto tempo para chegar ali, que seca do caralho. Estou aqui a pensar, eu se calhar até podia fazer uma paz momentânea com eles. Enquanto que me concentrava a tomar estas coisas aqui ao norte, não é? Mas por que lá não sei? Estou não no mood! O que se chama isto aqui? O que se chama isto aqui? O que se chama isto aqui? Não. Eu vou fazer o seguinte. O que queres? Estava por uma大idade. Es queira a pena. O que está melhorando? Estava por aqui. Essas são as coisas de tempo. Oh, bem-vindos! Estamos em acordo. Bem-vindos, amigo! Eu não estou no mood. Não tenho nada de torbantes amarelos, mas é. Ou seja... Se eu... Tentar ir lá... Anexar as regiões, não vou conseguir. Tem as turmas em cima, não vou. Vamos passar turno mais uma vez. Já estou tentando ver, estou-vos a ver, estou-vos a ver. Cancel. Não há cá a surrender para ninguém. Nós pacientemente esperamos a sua resposta. Ok. Eu tenho um monte de ancillaries para vender, se é preciso. Se puder usá-los como moeda de troca, ainda melhor. Esta senhora amarela eu não percebo, meu. Quem é aquela? Nem sei onde é que ela está no mapa. Uh, temos um dilema. Vamos para aqui ou para ali. Vou sempre tentar defender Canloá. Quem sabe se Canloá é bom para defender Comínio Pink. Quem sabe, não é? Este cara tem aqui uma personagem histórica, parece. Mas tem um Portrait que é diferente destes. Puta, que pariu, meu. A gente precisa de facto de mais pontos de movimento. Isto é uma coisa. O que vamos fazer isto? Eles já estão a surgir isto há tanto tempo. Bora. Eu aqui ainda não posso fazer nada. Ok. Então, não despegue-se. Ele está a melhorar uma cena. Comidinha e dinheiro, mas este gajo veio aqui muito a nós. Então, não desculpe. Eu vou propor uma última vez, amigos. E é isso. Eu não estou no mood. Eu até vos pago isto. E vocês têm que me dar então Shofang, She-She-An. What? Ah, fogo. Não consigo dar mais. Espera. O que é que acham? Dois Ancilliaries e tudo. E eu vou-vos dar menos dinheiro. Se calhar, se calhar até nem vos dou dinheiro nenhum. Boa. What? Espera. Espera aí, espera aí, espera aí, que eu posso dar Ancilliaries e meus fuleiros então. Coisas que tenho de satisfação é que eu não queria dar, meu. Porque às vezes posso precisar urgentemente. Boa. 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 Temos uma paz momentânea e ficamos com isto para nós. Mais uma região, boa. Boa. Uh, é uma mina. Excelente. Mais de 300 de income, mais de 10 de capacidade de reserva. Excelente. E assim nós vamos tentar vir para aqui. Não sei se vamos conseguir a tempo de salvar alguma coisa, mas... Menos mal, não é? Boa. Isto vai nos dar espaço aqui para tentar recrutar talvez um próximo generão. Aaaaaaah! Ainda não há dinheiro. What? Porquê que eu não posso recrutar este? Chin chin. Quantos centos mil recrutamento coste? Aqui temos que poupar dinheiro. Quando desenhar um bão, mantenha a respiração. Então vamos trazer este dinheiro para aqui. Vamos sair! E o Gong Du vai atrás destes. Eu não percebi isto. Porquê que eu não posso... Ah, porque ele está nos assinments, está bem. Então tenho que poupar dinheiro durante uns turnos para recrutar um daqueles generais um bocadinho melhores. Que eu espero que sejam, porque eles são caros pra caramba. Dong Li Mengguan. Mas esta garja nunca gosta dela. Eh, mano. Eu acho que vou conseguir um pedaço para os americanos. Mas a gente não quer que o biachte que isso seja lá. Eu acho que é o histórico que estava todo em direita. Não acho que sim. Mas aqui tem de ter pack que estivesse lá. Em direita é um pedaço para os americanos. É isso porque eu acho que é um pedaço para esses equipamentos de parênticos. Um pedaço para eles não tiveram. Mais dois arqueiros Heavy Sword Infantry Eu e Shan Se calhar é o que eu vou recortar Mas temos que ganhar mais dinheiro Ok Pelo menos não temos a ameaça de Dongmin Agora Mas isto não quer dizer que a gente vá Fortalecer relações com eles Isto é uma paz temporária Para nos dar jeito a nós Para nos fortalecermos Pronto, e assim só estamos Agora mesmo com o Yan Shao Neste momento O que é excelente Temos que subir o Empower Estamos lá muito perto Muito perto Muito perto Falta-nos menos de 80 pontos de Enlightenment Para ver se a gente anda para a frente Não Estão Estão a nos dar mais de 20 Effective Negotiation O que é bom Mais de 10% de Income Excelentes notícias Ok Os caras vão cercar Mas não vão Andar para dentro dali No que é bom Eu a vocês sugiro que vocês voltem mesmo para as vossas terras Dongmin Olha estamos a perder dinheiro Mas problema de quem Ah porque as vossas estão a cercar aqui fogo Afinal Gaonu dá mais de ganhar do que eu pensava Mover Eu vou encontrar com os meus advogadores Para a batalha Vamos lhe trazer os seus adversos para o norte O que é isso? Eu tenho que começar a ver estas regiões como é que estão também, em termos de defesas. Ele é poder estar a fazer looting? Não. Para as pessoas! Não sei porque é que perdi dinheiro de repente. Há coisas que não dá para perceber muito bem. Ok. Ok. Fazemos turno mais uma vez, até chegarmos ali. Estamos a perder coisas. Levem eles. Eu não sei, se isto for como a mina de Ymping nunca se sabe, não é? Por isso eu vou tentar defender. Vamos a que tipo de defesas são. A diferença não é assim tão grande, em termos de... Números. Preocupa-me a este general aqui. Pode ser bastante lixado. Bora lá, vamos tentar. Vamos tentar. Oh, boa. Parece que é em cima de uma colina também. Bem, se a gente não vencer, pelo menos pode ser que a gente consiga desbaratá-lo o suficiente para quando o Kong Tu vier aqui, for mais fácil. Eu vou, pelo menos, recuperar. Ou, pelo menos recuperar. Gaonu. Ok. É exatamente o mesmo tipo de defesas. Exatamente com o Minping. Igualzinho. A única diferença é que aqui são personagens... ele tem um general mítico. Ou... é bem mítico, mas tipo... um bocadinho muito caro. Histórico. E os outros não eram. Olhar. Os outros não eram ateus! Olhar. 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 Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Seal-se! Não! Vou deixar isto aqui! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! E acender isto! Quando eles estiverem à próxima a mais! Eles são todos a vida estalado, o que é bom que assim as minhas Fletches acertam neles! Pode ser que ainda apanha o range destas também, que vai apanhar certamente! E ainda mais vezes este deles está um pouco debilitado também! O que é bom! Pode ser que a gente consiga sobreviver aqui contra o Yan Shao! Que é uma das facções jogáveis, por acaso! Não sei se eu me lembro bem! Não sei se se torna mais forte ou não! Com o Jan Fu! Mas pelo menos acaba por ter generais um bocadinho melhores! Como este, Yuan Shao! Se bem que ele é nível 1, também não é nada de muito ameaçador, sinceramente! Os generais são todos melhores que ele! Estamos a matar assim muitos homens com os outros! Ah, porra! Eu devia ter posto os cavalos ali antes! Depois para prescí-los no fim vai ser uma treta! O tempo vem! Oh! Oh! Mas ainda estão a matar alguns, as torres! Igual há mais os números, um bocadinho! Começam a sair do range das torres todas, infelizmente, agora! Mas estes aqui ainda conseguem desparar também para eles! Pegue-se! Pegue-se! Vem eu queimar isto! Agora! Rapidamente! A... Perdão! Voltem para trás, estão muito dispostos agora. Só se eles forem bocos a comprar, e agora? Onde é mais bom mesmo? Idiotas, meu. What the fuck? Bom mesmo, vejam. Burros, meu. Não tem nada. Brilho, Brilho. Fale, fale! Eles estão a concentrar todos aqui? Fale! Não tem nada. O que vocês estão aí? Oh, minha Nossa Senhora, que é esta bosta! Abre o fogo! Oh, caralho! Para que vocês estão aí para aí? Cripe-se! Ah, não posso... Spears para a mão! Pronto! O tempo já chegou! Pronto! 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 Para atenção, archers! Pronto, corbano azul! Pronto! O que eles foram embora deles? Cuidem atenção, Spearsmen! Olha! O inimigo está saindo! Ative! Pronto! 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 O archers prontos prontos! Vamos voar! Oh, Spearsmen! Estão prontos prontos prontos! Para o grande disfense! O céu azul se espera! Pronto! Me abençoe! Fale! 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 Atenção! Fale! Missile! Fale! Conexão! Free! Fale! 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 Eu acho que a Fletchard em cima deles, que é bom. Espere-me! Atenção! A gente quebra-nos aqui agora. Só a G-Milicia. Atenção! 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 Prepará-los! Atenção! Atenção! O céu azul está aberto! Os guerreiros inimigos estão correndo! Coloque! Arteiros! Destruí-los! Aquele truque de arder aquele ali foi ótimo porque concentrou-se só num lado. Por isso acabou por me libertar também alguns homens de outro sítio. Nós já matamos quase metade do que eles tinham. Bom, eles só mataram 160 nossos. Estimulados e prontos! Lá! 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 Abre o fogo! 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 Vamos quase matar este cara agora! Oh! Move! Move! Faster! Raise spares! Come on! Attend! Cut! Loose! Fletcher! 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 Munição. Traga suas armas. O tempo está chegando! Atacar! Atende-me, Spearman! O inimigo general cai. Neste caos agora. A A A A A A A O nosso tempo está agora! Coloque no double! Este cara está agora... Está a vir para ali. Ele está bem pressionado aqui. Está feito de barata tonta mas não sabem para onde há de ir. Spires! Alguém que me traga a cabeça deste gajo mesmo. Este é unbreakable. Estes gajo não quebram mesmo? O que é isso? As won! Hooray, move! Ready, charge! Unleash fury! Ready, for the great peace! Fight! The time has come! All the way! Do not relax! Our time is now! Kill them! Cavalry, mount up! Mounted soldiers! War! Cavalry, stand ready! War! Spiremen! Stand ready! Attack! Ready! Ready, yellow turban! They don't break! They don't break! They don't break! Show no mercy! Make ready! They don't break! Attend me, spearmen! Spearmen! Attend! Strike! Raise spears! Boa! Comecem a aumentar a pressão! Mais um pouquinho! Steal yourselves! Isso! Rise up! Fight! Brude! Do not relax! Attack! Take! The attack! Rey! Socorro! That's it! The attack! Yep! The attack! The attack! The attack! A CIDADE NO BRASIL 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 DESTROY THEM A CIDADE NO BRASIL 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 É QUE A QUALIDADE Vai para o outro, eita misto. Não relente! Olhe, o inimigo corre! Preparo! Enfim! O tempo chegou! Lançar! Para a grande paz! O tempo chegou! Atenção, os caras! Preparo! Não quebrem agora, não quebrem agora! Estão preparados! Enfim! Enfim! Preparo! 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 Estrela! 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 Para a batalha! Estrela! Estrela! Está por acaso! Estrela! 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 Beleza! Unleash Furi! Tua atenção! 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 Devemos mekgados! Beleza! Atenção! Tua atenção! Estrela! Tua atenção! Tua atenção! Para do whatever! Boa, eles começam dois a curar agora, no mesmo tempo, é isso que a gente quer. Cavalry, attend! Show no mercy! Fight! Spears! Do not relent! Ready to ride? Take heed, warriors! Corre, move! Ataca! A unidade inimiga fugirá! Spears para a frente, vai quebrando unidades inimigas. Boa! Dá tudo a quebrar agora, boa, 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 boa. Quebra geral, quebra geral. Spears ready! Minha cavaleria também, por alguma razão estúpida, mas está bem. Estudem-se! Fute! Do not relent! O inimigo general caiu. Muita-lhes! Eles vão entrar os cabronzolas. Já não temos cavalos para montar. Estes têm, boa. Pelo menos um tem. Estudem-se! Eu acho que depois esta batalha vamos jogar mais um turno e terminamos o episódio. Também já vamos com 47 minutos. Estudem-se! Olimpíada! A traseira vai jogar mais um dos. Boa! Estudem-se! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá rápido que é para terminar isto O episódio de hoje já vamos com 52 minutos A justiça não pode ser denunciada Para a China E aqui Estou jogando o Scandal? Menos trinta de satisfação, meu? What? Menos trinta? Ok, mas ninguém está vermelho. O que é bom. Coisas agora, caramba, para botar. Pera aí. Mais governante, não é? Por isso, tem que ser uma coisa que me deixa para a governância. Mais commerce. Por suporte. Ok. Ah, sai, no menos que eu consiga dar? Não. Ok. Só colocar a malta nos sitios, rapidamente. Chang Chang. Nós ficamos ali. Nós, infelizmente, ainda não vamos conseguir apanhar as gays. Eles ainda sobreviveram mesmo assim. Mas pronto. Nós demos cabo deles, de todas as formas, hoje. O que foi bastante bom. Contra o nosso novo inimigo, que é o An Shao. E pronto. Ainda não dá dinheirito, não? E estamos a perder dinheiro, não sei como, mas está bem. Enfim, vamos terminar por aqui, malta. Foi um bom episódio. Conseguimos a paz com Dongmin. Pelo menos temporária. Para conseguirmos agora, concentramos no nosso novo inimigo de Yuan Shao. E também, já demos cabo deles aqui, a defender Gaonu. O que foi ótimo. E pronto. E agora, é ir tomando estas regiões, estes rebeldes aqui a norte. Para a verdadeira rebelião, que é dos turbantes amarelos. E temos o noroeste da China, quase tudo sob o nosso domínio. E depois é cair, novamente, aqui nas terras do imperador. E acabar com os Han e a sua tirania. E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar todas as sextas no canal neste momento. Já sabem, aos sábados, o Total War Saga Troy com Heitor. Terças-feiras, o The Great War com o Império Alemão. Quartas-feiras, esta campanha, o Total War Three Kingdoms com Gong Du. E, já sabem, não se esqueçam de ver a série WW2K19 Universe Mode. Às segundas com Raw, às seis com SmackDown. E, uma vez por mês, um pay-per-view muito especial ao domingo. A contar, já agora, começo de dezembro, com transmissão ao vivo. Como não poderia deixar de ser, aqui no canal Jail Life Games, um dos maiores eventos do ano. É o Royal Rumble, que vai fazer o kick-off para a Road to WrestleMania. Dia 5 de dezembro, a partir das três da tarde, de Portugal, meio-dia de Brasília. É uma semana do próximo domingo, não podem perder. E é isso, malta. Fiquem bem. Beijos, abraços, meus palhaços. E até à próxima.